Esmeralda, flor do campo O Álvaro é... um bom amigo Quer dizer que agora é Álvaro? Você é muito rápida, não é? Eu não tenho por que te dar explicações Não gosto de encontrar você nestes lugares Eu lamento Se eu soubesse que você estaria aqui Teria pedido ao Álvaro para me levar a outro lugar E ele teria feito a sua vontade Não é bom para ele que eu te veja... Tão bonita Obrigada A tentação poderia fazer eu me apaixonar por você outra vez Não acredito Por quê? Porque você é um homem comprometido E também seria íntimo Tenho certeza José Armando O que foi, Álvaro? Também está aqui De coincidência É, parece que as coincidências continuam Com licença O que ele disse? Nada de importante Só veio me cumprimentar Cadê o José Armando? Foi ver se você estava por aí Olha ele Ah, meu amor Bom, então vamos brindar? Ah, claro que sim Tenho um presente para você Não, não, por favor, Álvaro, não Aceite, por favor É muito bonito Mas deve ter custado muito Pouco Em comparação à alegria que me dá Ver você usando sempre uma coisa que eu tenha te dado Mas... Deixa Toda vez que eu olhá-lo Terá que se lembrar de mim Ai, Álvaro, eu não sei se devo aceitar Impossível a devolver Terei que dar à minha secretária E ela com certeza ia pensar que eu estou apaixonado por ela O que seria horrível para mim Bom, não cube neste dedo Mas eu vou pôr neste É lindo Ah, vem Brindemos de novo Vamos sim Perdão, meu amor É para dar sorte Saúde, dinheiro e amor Principalmente dinheiro Não Principalmente amor Ao casamento da Georgina e José Armando Isso Está tudo bem Eu não levo muito jeito Levo sim Boa noite Boa noite Boa noite Tudo bem Meu amor Tudo bem, meu amor Tudo bem, meu amor O que está fazendo, José Armando Estou descobrindo de flores Parece uma noiva Bom dia, Dona Crisanta Bom dia, Adrian O seu Rodolfo já acordou? Acho que não Ontem foram se deitar um pouco tarde Bom, vou esperar lá fora Adrian Quero avisar que você pode se mudar Quando quiser Me mudar É? Você não vai morar no quartinho dos fundos? A Dona Branca Mandou prepará-lo Esmeralda já falou com ela Para permitir sua vinda para cá Não sabia que ia ser tão rápido Ora, sabe o carinho que ela tem por você Bom, agora Jacinta e eu Vamos fazer uma boa limpeza no seu quarto E eu vou pôr roupa limpa na cama e pronto Você se muda quando quiser Obrigado, Dona Crisanta E isso vai resolver um grande problema Graziella me disse que você brigou com a namorada É verdade Quer dizer, ela brigou comigo e foi embora para não me ver E por que brigaram, Adrian? Bom São briguinhas de namorados A Aurora é muito sensível Eu sou um idiota e Não cuidei bem dela No fundo é o mesmo de sempre, Adrian O que, Dona Crisanta? Que nem você deixa de pensar na Graziella Nem ela em você E os dois estão destruindo suas vidas Quer dizer que a Esmeralda também estava na festa? Sim, estava com Álvaro Lascano E como é que ela se comporta? Quer dizer, socialmente, num lugar público Elegante Parece que a vida toda viveu nesse ambiente É tão bonita E em sua timidez sempre teve uma certa elegância Tem isso no sangue Claro, isso é diverso Eu me lembro da primeira vez em que a vi Na Gruta da Cascada Eu fiquei desconcertado Me perguntando se aquele encontro Tinha sido só uma ilusão Você ainda está impressionado com ela Esmeralda ainda atrai você Com a mesma força de antes Não negue Vou sentir sua falta, irmão A gente vai continuar se vendo, Florzinha Só de vez em quando Que falta de sorte Agora que estávamos juntos de novo Vai embora outra vez Dominga Fale, dona Socorro A Adriana está arrumando as coisas dele Para se mudar Não perguntei porque fiquei encabulada O que é que ele resolveu? Ele alugou outro lugar ou... Não Não, dona Socorro Ele vai morar na casa da família Penha Real Esmeralda conseguiu falar com a mãe dela Que bom E aí? Como a Esmeralda foi na festa? Me conta Acontece que ela nem teve tempo de me contar A senhora tinha que ver Estava muito bonita Pena que eu não pude vê-la Porque fui ver a Aurora E como ela está? Pobrezinha Não consegue se consolar Mas veja só Ter uma filha sofrendo é coisa ruim Eu sei bem o que é isso, dona Socorro Eu sei o que é isso Esta noite? Tudo bem Onde? Bom, eu te pego às oito e meia Até mais A enfermeira Ilda pediu por favor Para ler este relatório e assinar Onde eu tenho que assinar? Aqui Obrigada Espere, não vá Eu vim me despedir Já peguei as minhas coisas Bem, filho Espero que eu corra tudo bem Obrigado, Domingo Dona Socorro Eu sempre serei grato Por tudo que a senhora e a Aurora Fizeram por mim E pela minha família O carinho e a atenção Que deram para o meu pai doente São coisas que eu nunca esquecerei Não é para tanto Fizemos com prazer Eu sinto ter que ir principalmente Pelo motivo que é Mas o que é isso? Está chorando por que, filha? Até parece que ele vai para longe Mas eu não vou poder vê-lo Isso não Sua família continua aqui Adrian Pode vir ver vocês Pode procurar você É... Não é? Sei, Dona Socorro Obrigado Tchau Adrian Quer deixar algum recado para a Aurora? Que... Ela me perdoe Deseja alguma coisa, doutor? Não Não Só queria pedir que dissesse ao Adrian Que ele tem que trazer o Dionísio Para o exame mensal Tá bom Como está o Dionísio? Melhorando Até já sente fome É um homem de organismo saudável e forte Como todo mundo do campo Por isso ele pôde reagir favoravelmente Em tão pouco tempo Quando poderá voltar para a casa grande? Vai ter que esperar mais um pouco É melhor ele ficar aqui Até se cuidar totalmente Lá poderia fazer qualquer bobagem Pretende ir com eles quando forem embora? Não Claro Que idiota que eu sou Está construindo sua vida aqui? Pois é Tenho o meu trabalho Estou me preparando E acho que eu posso Me virar sozinha aqui na capital E também em breve Não vai ter necessidade de trabalhar Por quê? Quando vai se casar? Não penso em fazer isso por enquanto Pensei que... Perdão, doutor Mas eu estou com pressa A enfermeira está esperando isto Com licença Passamos uma noite muito divertida Tinha muita gente Fico feliz, filha Talvez seja isso o que falta para que você... O que deseja, Adrien? Será que a senhora pode dar a chave do meu quartinho? Toma Pode ficar com ela Eu tenho outra Obrigado Com licença Para que o Adrien quer essa chave, Crisanta? É que ele agora está vindo morar conosco Aqui? É No quartinho, lá dos fundos O que é isso? Que milagre, chegou cedo É que eu vim avisar que o José Armando Quer que amanhã leve o Dionísio para um check-up mensal Ah, eu vou passar agora mesmo a camisa nova dele Ah, meu amor, minha vida Você é um sem-vergonha, sabia? Está dormindo quando eu chego Para não poder te beijar e brincar com você Acha que José Rodolfo adivinha? Você chegou muito cedo Por isso quem está fora de hora é você É verdade Eu te amo muito, meu amor Meu amor Você não me contou como foi ontem à noite? Ah, eu achei muito bom Que legal O único momento difícil foi quando eu vi o José Armando Ele estava lá? Imagina quando eu fiquei, quando eu ouvi na minha frente Ah, Esmeralda Meu coração queria sair do peito E o que ele disse? Pelo tom com que ele falou Ele acha que eu tenho alguma coisa com o Álvaro Ah, está com ciúme Que bom O ciúme deve estar acabando com ele Eu não creio Oh, meu Deus Queimei a camisa do meu pai A florzinha Quer dizer que ele vai morar aqui? Bom, é que ao brigar com a namorada Criou uma situação difícil com a mãe dela Ah, é? É, a moça foi embora de lá para não vê-lo Quer dizer que o rompimento é definitivo? É, Graciela Você conseguiu O que vai fazer, florzinha? Oi Tudo bem, socorro Foi ver a Aurora? Sim, minha filha Sim E como está? Muito triste, pobrezinha A Adria também sofre muito com o que aconteceu Você não disse a ela? Não Para que dar esperanças? Eu já perdi por completo Por que, socorro? Porque quando eu perguntei ao Adria Se ele queria mandar algum recado para a Aurora Ele só disse Que me perdoe Ele continua com a outra na cabeça E no fundo é isso mesmo E no fundo é isso mesmo O que você está fazendo aqui? O que você veio fazer aqui, Graciela? Bom Quis ver o quarto que tinham te dado Só por curiosidade Nunca tinha visto Mesmo sendo a casa dos seus tios? Não estou mentindo Nunca tinha entrado neste quarto Claro É um quarto de empregado A senhora Valverde não tinha por que ver aqui Agora ela veio pela primeira vez Que coincidência Agora ele me interessa Por que mora nele? Quem mora aqui é o motorista da família Adriano Ele não está aqui Ficou no campo Sozinho Com o coração partido Mas livre Por baixo deste uniforme Por baixo deste uniforme tem outro homem Um homem assalariado Que obedece ordens E aprendeu a medir a distância Que o separa das outras pessoas Faz eu me sentir culpada Não era minha intenção Só queria que você também Me disse a distância que há Entre a casa dos patrões E este quarto Que você nunca pensou vir antes Já procurei a Graciela por toda a casa Mas não a encontrei Será que não saiu com a dona Branca? Não, não, não Branca foi fazer uma visita Eu não entendo Pediu para vir buscá-la E me deixou esperando Não seja impaciente Sente-se um pouco Toma alguma coisa? Bem, talvez tenha ido sozinha para casa E me fez vir à toa Bom, espera que eu vou ver Vai embora, Graciela Me faz esse favor Já passou o tempo das loucuras Vai Eu estive tentando falar com você Para dizer que sinto muito Que por minha causa Tenha tantos problemas Graciela O que é isso, hein? Vai dizer na minha cara Que não está feliz Porque a Aurora foi embora Adriana Você é tão inconstante Que nem ao menos A sua maldade sabe manter Curtiu bastante Sua maldade E depois parece se arrepender Quando posso acreditar Que você é sincera? Quando, Graciela? Parece que ninguém a viu O senhor mandou me chamar Seu Rodolfo Jacinta Você sabe se a Graciela Foi para a casa dela? Não, senhor Ah, olha a bolsa dela ali Bom, mas onde foi Que ela se meteu? Bom, eu vi ela indo Para o jardim agora há pouco Para o jardim? É, passou pela cozinha E saiu e depois Bom, é melhor eu ir procurar Ah, já chegou Ainda agora, onde estava? Não tem por que me perguntar Dessa forma Há horas te procuram Eu estava lá fora Você sabe que eu não gosto De esperar Bom, se está tão impaciente Então vamos Tchau, tio Boa tarde Boa tarde Puxa Que desagradável É verdade, senhor Dois jovens Rensém casados Que se dão tão mal Ninguém pediu A sua opinião, Jacinta Volte aos seus afazeres Sim, senhor Ela me ama Pode ser egoísta Interessar e até amar Mas me ama Meu Deus Eu também a amo De repente eu fiquei nervosa Me senti mal Mas depois eu procurei esquecê-lo Não quis estragar a noite Por mim e por consideração Ao doutor Álvaro Fez muito bem, filha Foi uma coincidência Que José Armando e você Tenham se encontrado lá E... Viu a namorada dele? Não Tinha bastante gente Além disso Eu não quis olhar muito Perdão, dona Branca É que o Adrian já veio buscar a senhora Obrigada, florzinha A propósito A namorada do Adrian já voltou? Não Ainda não Ai, que pena que tenha obrigado Eu não sei até quando vai durar Essa criancice da Graziella Já devia deixar esse rapaz Sossegado E tentar viver a vida dela Aqui ela escolheu Eu acho que quando o Dionísio se curar O Adrian vai voltar com eles Pra casa grande Já está muito melhor, não é? Está Mas amanhã tem que ir ao hospital Fazer outro check-up E José Armando e você se falam muito lá? Temos a obrigação de nos falar, mamãe Como é que vocês se tratam? Eu quero ser indiferente Mas quase sempre ele leva as coisas pro outro lado Acho que... É difícil pra nós dois esquecer o quanto nos amamos O que está dizendo, Jacinta? Isso mesmo que está ouvindo, Crisanta A dona Graziella foi até o quarto do Adrian E o marido dela ficou esperando na sala Mas que absurdo Quando o seu Rodolfo me perguntou por ela Eu não sabia nem o que dizer Imagina se o Emiliano a surpreende Que menina mais inconsequente Não Branca tem que saber pra falar seriamente com a Graziella Imagina como a Esmeralda deve ter ido mal vestida nessa festa Que papel ridículo Não, você tinha que ver Ela estava linda, elegante Esmeralda parece mais gente de classe do que você ou eu Agradeço pela informação José Armando não parou de olhá-la a noite toda Olha, Georgina É uma jovem encantadora em todos os sentidos Não tem por que invejar a Esmeralda Pois Georgina, com toda sua inteligência e elegância Não chega nem aos pés dela Sinceramente, acho que José Armando vai sair perdendo com essa troca Ontem estava tão sério na festa Que pensei que estivesse chateado comigo Nada disso, meu amor Eu me diverti bastante Não mente, José Armando Você estava ausente Distraído Eu confesso que eu fiquei muito sem graça Desculpe, não foi minha intenção fazer você se sentir mal Você está muito tenso E eu sei porquê Como a Esmeralda estava linda Uma beleza Deve ter sentido muito orgulho Aposto que não tinha outra mulher mais bonita Nem mais elegante do que ela Não mesmo Está certa, mamãe Estava maravilhosa Não fui só eu que fiquei a noite toda admirando ela Teve muitos homens que me invejaram pela sorte de tê-la ao meu lado Sabe de uma coisa? Entre eles estava José Armando Penha Real Parecia nervoso Chateado E ela? Parecia muito tranquila Será que ela é indiferente a ele? Não sei, mamãe Vocês mulheres sempre sabem esconder seus sentimentos Tem uma espécie de véu atrás do qual Nunca se sabe o que tem O que é que você quer dizer? Você tem que sair do hospital Nós já falamos disso Por favor, não insista Sabe o que eu acho? O que você quer é ficar perto da Esmeralda Porque você ainda ama e não quer admitir isso Cuide-se bem e até o próximo mês Até logo, doutor Obrigada O Álvaro é um bom ano Quer dizer que a Dora é Álvaro? Você é muito rápida, não acha? Não tenho por que te dar explicações Sim Doutor, o senhor Dionísio Lucero Tá, mande-lhe entrar Claro Por favor, tenha bondade Obrigado Oi, Dionísio Tudo bem, doutor? Como vai? Está melhor? É Muito, muito melhor Não dá pra notar Nem preciso perguntar Florzinha Há quanto tempo que nós não nos vemos Pensei que tinha esquecido de mim Da casa grande Não, não esqueci você nem naquela época Olha, Dionísio Vamos fazer um exame de rotina Para continuarmos o seu tratamento Claro Senhorita, procure a ficha do senhor Lucero, por favor Sim, doutor Sente-se, por favor Obrigado Por que a Adrien não veio? Bom, ele não está morando com a gente, doutor Ele foi morar na casa dos seus pais Ah, é? Não sabia Agora eu vou pouco lá Foi ontem que ele se mudou Por isso eu trouxe meu pai A Florzinha já sabe andar pela capital Os jovens logo conhecem tudo Como se tivessem nascido no lugar Se eu tivesse que vir sozinho Eu me perderia Sim? A enfermeira Hilda mandou isto Obrigado Tem que levar o Dionísio ao raio-x Diga que eu quero O resultado agora E quando estiver pronto, traga Tudo bem, doutor Por favor, Dionísio Venha comigo Claro E eu também? Louzinha, espere Que triste, doutor O que? Ver o senhor e a Esmeralda Se tratando como dois estranhos Se tratando como doiseed O que? Obrigado E aí Obrigado.